Oi pessoal, tudo beleza? Vamos continuando aqui com a nossa série de Resident Evil Village. Vamos seguir aqui do ponto onde paramos e agora vamos encontrar a saída, porque agora já abrimos ali tudo. Agora talvez a saída fique bem mais fácil. Vamos ver se é por aqui agora ou é por ali. Eu acho que deve ser por aqui, né? Agora já baixou. Minha água, vai morrer, filho? E aí, bichão, vem aqui. Acho que ele já era, né? Ele precisa de água. Vai ficar sem água, já vai pra vala. Opa! Carregador desse aqui, ó. E aí, agora sim. Bom, ali deve ser pra gente subir, né? Não. Achei que era... Não. Subir, fazer alguma coisa. Achei que eu ia atirar sem querer. Vou tomar, isso. Sabia. Ácido. Abra a boca. Abra a boca. Não vai abrir, não? Vai, abre. Não, vou fugir, então. Ó, tem um bagulho de explodir aqui. Ah, não foi, não. Não foi. Achei que tinha invertido já, velho. Era pra ter substituído a coisa aqui. Vamos explodir aquele negócio nele. Ai. Morre. Tem outro ali. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, seu bosta. E agora? Ai. 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 Não vai deixar explodir em você, não? Ai. Isso. Vem. Vem aqui. Isso. Não pegou nele? Nossa, não pegou. Puta, eu não tenho mais vida. Tenho uma só. Eu vou procurar outro local aqui. Aqui. Nossa, aí não vai se comendo. Eu vou procurar outro local. Aqui. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Você é louco. Vai, 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 vai ter passado ele ir empezando, vem, 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 vem. É o saco Que isso? Cadu? Agora eu encaixo Na outra Seis Heisenberg Onde você quer chegar? Eu posso te dar uma mãozinha Tá tentando ganhar minha simpatia? Até parece Só não mato você porque não vale a pena Tem uma fortaleza não muito longe do vilarejo Vai lá Buscar meu frasco Faça isso E pronto Primeiro Volte pro cemitério Babaca egocêntrico Mano, muito estranho isso daqui Bom, aqui foi tudo Bora Agora sim Só falta o Heisenberg O que vocês acharam, pessoal? Pena que Enrolei bastante Nossa, podia apagar, né? Pena que eu enrolei bastante Ali no episódio anterior Se não tinha passado ele mais rápido ainda Tá valendo Vamos nessa Vamos salvar aqui Não tem um local aqui Só, né? É isso mesmo Fechou Só esse local aqui A gente já vaza Peraí Se a gente voltar aqui A gente vai conseguir Usar aqui também, não é? Tessuei Por aqui Ah não Mas aqui eu vou voltar Tá certo Vamos pegar ali E vai ter alguma coisa O cara tá indicando o caminho, mano Tá, vamos ver o que vai ter Na bagaça aqui Ah é, os bichinhos que ficam no ar, né? Vou pegar tudo aqui Ai caramba Não vejo o que tava aqui Ah O que será que tem aqui? Ah, tem um tesouro aqui, vamos pegar Ah, não é forte velho, não adianta né Dá essa manição sem dó Eita, belezinha Mata lobos É brincadeira, nossa Achei que eu não ia caber ela aqui, tá doido? Tem que caber, pô Faz isso não Ela tem que caber aqui Agora já dá Não dá ainda Eu sou burro Eu não sei mexer nos negócios direito Aí eu tenho que encaixar ela É uma itens que Pode ser descartados, tá Por que que não dá pra colocar? Não tô entendendo Ah, tem que girar ela primeiro, né Aqui Nem precisava de tudo isso Nossa, maluco Essa aqui é a magna, então? Aí, chique Isso aqui eu vou pôr isso daqui aqui, ó Pronto Tá suave A mãe Miranda me deu a montanha Agora posso fazer um monte de experimentos com Cadou É meu laboratório secreto especial Hoje eu fiz três experimentos com Cadou Mas todos desandaram e fizeram uma bagunça Inseri o Cadou E tentei aplicar sangue de lobo Com uma agulha na espinha A pessoa se retorceu muito E matou o meu assistente Não pude contê-la Aí aprendi numa jaua Agora tenho que alimentá-la Cê é louco, véi Beleza O nome da arma é Mata-lobos, mano Da magna Então, será que É boa mesmo? Vamos testar essa arma, fi Vamos testar ela Dois tiros É porque não foi headshot, na real, né Eu tinha que gastar essa bala aí pra saber, cara Dois tiros, mano Não tem mais nada por aqui Vambora Ah, tem uma casa ali Que eu não peguei Mas deixa quieto A gente já Já pegou basicamente Tudo Ah, a gente só voltou aqui Só subiu ali pra descer Então, beleza Vamos na outra casa ali E vazar pro ponto certo O que tem mais nessa casinha aqui? Beleza Agora sim, ó Vambora Vamos vazar daqui Isso aí Opa Tem mais um negocinho aqui O que que é? Ah, bola de sereia Pra gente colocar na Na coisa lá E vender pro Duke Mais bala de magno Eita, beleza Vamos só recarregar ela aqui E é bonita a arma, hein Caramba Parece o canhão de mão Do Destiny Vamos embora E agora ele está indicando o caminho Olha só Safado O Heisenberg é o mais perigoso O cara falou A gente achou que era Lady Dimitrescu Mas no fim nem é Beleza Vambora Bom Vamos usar a manivela Aqui agora Aqui mesmo Tá certinho O que é isso? Carne, desculpe Mas é carne Nós precisamos Nada aqui Quer um atalho? Onde que é aqui? Ah, tem um outro tesouro Está escondido esse tesouro? Bom, acho que é só isso, né? É só isso Vamos embora Olha só Olha só isso aqui Por aqui, papai É que já está produzido ali, né? Mas olha só O cara é filha da mãe, velho Nossa Arroz de espera Aqui agora Daria para a gente até explorar E pegar mais algumas coisas, né? Tipo... Ah, vou ter que voltar tudo aqui Mas a gente já está pertinho Então vale a pena A gente ir nesses tesouros, né? Vamos tentar O caminho é aqui Onde está essa casa? Está aqui embaixo, né? Está para lá Ah, mas eu não consigo... Ah, eu tenho que ir passar pelo trator Isso aí Mas antes vamos ver o que tem nessa casa aqui Tem uma casa aqui Que a gente não explorou Que é essa daqui Agora resta saber O que a gente não pegou aqui, né? Já está aqui Aproveita Cara, cadê esse negócio? É isso? Haha Isso aí É isso Boa Oficina Eu cheguei na oficina, cara Sim, né? Está tudo fechado aqui Essa casinha aqui Já está azul Então Já pegou tudo já Vamos embora Agora A gente vai pegar esse tesouro aqui Vamos lá O jogo te deixa Você ir jogando de boa Porque depois do caminho que você vai fazer Você pode ir pegando os outros tesouros Tudo na moral Certo? Certo Agora só tem que entrar naquela casa Pronto Vamos ver nessa vermelhinha aqui Que tem mais alguma coisa Que a gente não pegou Só isso aqui Agora é essa Ah, essa aqui A gente tem a chave Não é essa aqui Que a gente tinha a chave lá Do violãozão Aí, ó Isso aí Agora abre aqui E vamos ver o que tem aqui Moeda Ih, agora ferrou Não vou ter essa senha aqui Não vou ter essa senha aqui Ah, tá? Não vou ter essa senha aqui Não vou ter essa senha aqui Não vou ter essa senha aqui Vinte e sete do nove Dezessete Sim Uma águia? Que isso Carregador, mano Peça Belezinha aqui, ó Eita Agora sim Bora Então esse aqui Era o tesouro Vamos ver o que tem Nessa casa aqui Tem que ver se é no andar de baixo Ou no andar de cima Primeiro andar Tá É aqui mesmo, então Pegamos Aí Tava no chão, cara Beleza A gente tá se equipando aqui Bastante bava A gente já pegou Vamos voltar agora E seguir pra Ó Tem mais o da Luís ali, ó Casa da Luís aqui Vamos pra ela agora Vamos nessa O que que vocês estão achando Da série, pessoal? Por favor Digam aí nos comentários, tá? Vamos voltar tudo Pra cá, né? Sim Sim, sim Tá aberto aqui Aí, beleza Agora a gente vai Ali na casa da Luísa Aqui, ó Já peguei Beleza A gente já pegou as coisas Carne Se ela atacar Tira dano no nosso, hein Beleza Olha Mandando ir pra cá Vamos ali Na casa da Luísa Tem monstro aqui? Guedes o grandão? É do grande É do grandão Nossa Ah, vou ter que usar Vou usar Magno Não tô nem vendo Não pode errar os tiros Eita, esse é forte, hein Já era, mano Não consigo sair Não consigo fazer Preciso Espaço Esse aqui é aquele bicho Que eu cago, né Só pode ter sido O que você Faz Com essa daqui Não tem mais balas, mano Maluco Achei que eu não ia ficar vivo, não, velho Fiquei por um 3, mano Ainda bem que com a arma ali você consegue se defender bem Aqui, ó Tesourinho ali Colar da Luisa Mais balas Opa, mais explosivos Ótimo Deixa eu colocar ela aqui E já carregar, né Ela só carrega uma só Tá Vamos voltar com a nossa arma Acho que não tem mais nada por aqui, né Haha, bala de magno Bala de magno sempre é bom, né Bala de magno Maluco Muito bonito essa arma, cara Tem dois cheiros naquele ali E ele não morreu não, cara Aí fora Aqui a gente já pegou tudo que tinha que pegar, né Aqui vai fechar Opa, olha o que tem aqui Fiquezinha Daquele que era o bicho que tava na jaula, então Será, mano Contra o da história Ele é mais forte do que aquele zumbizão preto ainda Do que o lubizomizão preto lá Caraca, mano Sinistro Tem um computador aqui Data de operação 92 de 2021 Gravado por NH No local sem sinal de EW Nem RW Deve ser Ethan Winters e Rose Winters Óbvio, né Infiltramos o vilarejo Combatemos algumas armas biológicas Rastros de Winton Winters Ethan Nada de localização de Rose Base estabelecida na igreja Plano de operação LB, TD, K9 Vascular Laboratório NH, OC Analisar amostras de Mofo Alpha Infiltrar fábrica Hum Olha só O show tem que continuar Caramba Mas antes Vamos voltar aqui no Não, tá certo Onde a gente tava indo Vamos voltar ali no Duke E depois a gente vai pra lá, né Vamos ver que tem Todas as coisas pra pegar ali E depois a gente vai pra esse final aí Só falta ele Na real, né Agora é a hora da gente se preparar aqui Vamos colocar mais um Frasquinho aqui Vai, cadê? Aqui, ó É lógico que vocês já repararam, né Que tipo Toda a história do livro Já foi resumida ali Dos Lords e tudo mais, né Acho que vocês já pegaram, né Vamos ver isso aqui Cara, eu preciso Eu preciso de peixe, mano Deixa eu dar uma olhada aqui Se tem peixe em algum local aqui Estrada deserta Campo cerimonial Ali também tem coisa Pra colocar E aqui também Ah, não Ali é pra gente ir embora Pelo lago, né Cara Não tem nenhum lago Aqui perto Pra gente Ah, ali no castelo Tinha, né Vou voltar ali no castelo Rapidinho Vamos aproveitar Nesse vídeo aqui Pra gente já upar tudo Porque no próximo vídeo A gente já seguir Pro maluco lá, né Vamos voltar aqui no castelo Que eu lembro que aqui Tinha uma água Então deve ter peixes por aqui Ó, tem um laguinho Aí, ó Tem peixe, mano Quero ver pegar os peixes, né Pena que não tem mais Aí já é alguma coisa Pra gente poder Usar, né Pra castelo A gente não volta mais, né Depois que eu vou com a Dimitresco Já era Interessante do pessoal No chão, mano Esse portãozinho aqui Não abre, não? Só tem um negócio ali, velho Não dá pra ver direito O que que tá escrito Bom, vamos lá no duque E agora a gente vai upar o que der aqui Se for só olhar Pode ficar à vontade Ó, beleza Três peixes Recompensa Aumenta a vida Um pouco Permanentemente Droga só um pouco Ih, quatro peixes Pra fazer isso aqui Aumenta a vida Permanentemente Aumenta bastante A vida Caça, cara Não deu nem peguei Isso aí Opa, esse aqui dá O dano Recebido ao defender Diminui bastante Permanentemente A velocidade Tá Ah, vou usar esse daqui É o jeito Mal posso esperar É só um momento Agora ele vai cozinhar Coisa de bola, mano Só que é meio estranho, né Você colheria a comida desse duque aí Meio sinistro, velho Ele tem um bagulho estranho aí E pensar que é possível Um prato desses Nessas terras invernais Olha só Aqui a gente tem bastante carne Só precisa de peixe, mano E aqui é uma carne Que eu não conheço Que eu nem peguei ainda Esse aqui também Só um peixe, velho E esse aqui também Esse aqui seria Seus peixes e a carne de primeiro Bom, tá bom Agora vamos Para os suprimentos Novos itens Boa Deixa eu ver O que você tem de arma Primeiro Aliás Vamos vender as coisas Que temos aqui Deixa eu só ver Se dá para montar Alguma coisa Não posso esperar Pelos próximos ingredientes Não sei que dá para fazer nada Mas dá para combinar Você vai fazendo assim Ver se é combinável, né Opa Combinar com o que Isso daqui Combinável também, ó Ah, com o colar Beleza Isso aqui não dá para combinar Estátua de aço Da lendária Águia gigante Nórdica Isso aqui já foi combinado Já foi combinado Não tem que combinar nada Isso aqui Bom, ficou faltando Mas vamos vender O que tem aqui agora Vem de tudo Espera aí Dois O cristalzão grande aqui Nossa, a gente vai ficar Muita granola Fera Torço Montreal Morel de cristal Anel de prata Vou vender Vai Beleza Ursinho também Cabra Bonequinha Tudo 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 Muita grana Ó Maruco Deve ser isso que chamam de Beleza grotesca Muita grana agora Aves Não vou vender nada de carne, né Agora vamos Para os suprimentos Dois mil Quantos eu tenho? Mal posso esperar para ver os frutos de sua exploração Vou pegar pelo menos dois Pelo menos dois de vida Sniper, não? O que é isso aqui? A bomba Caseira Isso aqui Opa Punho otimizado Peça personalizada de pistola Reduz bastante o recuo Da automática Nossa, isso daqui é bom também Aprenda a fazer projetos explosivos No menu criar Aprenda a fazer granadas de luz Não Quero explodir Beleza Deixa eu ver o que tem mais por aqui Peça personalizada da escopeta Reduz bastante o recuo Da sniper Quinze mil Peça personalizada de fuzil de precisão Reduz a auxiliação na arma ao mirar Isso é bom também Gatilho sensível Personalizada da escopeta Aumenta bastante a cadência de tiro Beleza Beleza E essa aqui é da outra, né? Fiz errado, mano Ah, mas não tem problema não Usando as duas Deixa eu ver o que tem mais aqui Nada Oh, tem muita grana Vou colocar tudo, vai Ah, não tem mais espaço Ah, beleza, hein Eu preciso de balas agora Deixa eu ver uma coisa Deixa eu encaixar essa outra aqui Beleza E agora 12 Não tenho arma Não tenho bala de 12 Não tenho bala de 12, velho Deixa eu ver mais o que eu posso melhorar Essa daqui não dá pra pôr mais? Não Bom Vamos tentar comprar só um pouco de bala de 12 Então E também agora melhorar as armas Sentir fome É estar vivo O que é isso aqui? Aprenda a fazer munição de escopeta Uma escolha interessante Cartuchos Vou pegar uns Um 10 Isso Tá, agora Vamos Dar uma melhorada aqui nas armas Poder de fogo Vai tudo aqui, velho Velocidade de recarga Isso aqui vai ajudar também Um momento, por favor Capacidade de munição Vou melhorar toda essa 12 aqui Não sei se eu vou pegar outra Então vai Fechou Dá pra melhorar mais? Acho que não, hein E a Nossa A magda dá pra melhorar, mano Olha isso Capacidade de munição Não dá Velocidade de recarga Cadência de tiro Poder de fogo Não Isso aqui é Vai ser um tipo só Ah, tudo bem Acabou Sniper A outra 12 Não sei se vale a pena Eu fazer isso, não Vou fazer aqui na sniper Velocidade também É uma boa E capacidade de munição Acho que só é o suficiente, né Essa aqui Eu não sei se vale a pena Melhorar mais Essa daqui é boa, mano Eu acho que ela vai melhor Do que a outra A primeira Cadência de tiro Poder de fogo 140 Ah, essa aqui é melhor 160 Então vou melhorar essa aqui Um momento, por favor Cadência de tiro mais alta Diminuir o tempo, na real, né Pra tirar mais Velocidade de recarga Capacidade de munição Ah, melhora tudo Aí já era, vai Vamos melhorar essa aqui Pera Porque da outra Eu só jogo fora Então, agora E se sobrou mais alguma coisa Se sobrar mais A gente compra Dá pra comprar a bala de 12 Ah, já comprei, né Já tinha comprado Ah, personalizar A ver se isso aqui vai Vai ajudar Já equipa aí, ó Boa Já ficou chique Tenha um bom dia Nessa outra 12 Vai dar pra colocar Agora não dá A gente não tem espaço Mais pra nada Mas tá bom Vamos Já tá recarregada Essa outra 12 aqui Eu não sei se vale a pena Eu recarregar Só pra Encher de coisa Eu não sei, velho Vamos assim mesmo Vamos deixar assim mesmo E eu vou fazer o seguinte, pessoal É... A próxima Provavelmente Não sei se é a última Acho que não Mas o jogo tá se preparando Pra isso É... A gente continua no próximo vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo